Eu estive na palestra do Jordan Peterson aqui em São Paulo e assim, eu acompanho o Jordan há bastante tempo, gosto muito, acho que ele é um dos grandes pensadores da atualidade e a palestra dele foi muito interessante, ele falou sobre sacrifício e ele resolveu falar disso usando uma história bíblica de Caim e Abel. E o Jordan fala, sempre falou muito de histórias bíblicas, ele entende que essas histórias arquétipicas, elas representam mitos da imaginação humana e ele comparava isso com a maneira como a gente pensa, ele fala muito do inconsciente coletivo, do Jung e uma série de coisas conectadas com histórias universais que estão presentes em todos os lugares, em todas as culturas e claro, obviamente, histórias religiosas e as bíblicas são grandes exemplos dessas histórias. Até aí, acho que é normal, sempre, o Jordan sempre associou a isso, mas não somente a essas histórias. Ele usa nas suas aulas, nos seus debates, outros exemplos de outras histórias contemporâneas, né? Desde filmes da Marvel até filmes clássicos como Pinóquio. Então, não são só as histórias bíblicas que são referências de reflexão para ele tratar de assuntos muito corriqueiros, muito importantes da vida das pessoas. E essa história, ele fala de sacrifício. E o Jordan, ele ganhou essa popularidade, esse espaço, porque ele começou a misturar, e eu entendo, né? Que ele começou a misturar campos do conhecimento que ninguém estava fazendo isso. Eu acho que isso é uma tendência nos dias de hoje. Você tem vários pensadores, alguns deles criando novos campos de conhecimento, porque eles misturam duas disciplinas disciplinas ou mais disciplinas e se cria coisas novas. Eu já falei da Clio Dynamics, né? Que é um campo de estudo da história, que mistura ciência, matemática com história, análise de risco político, né? É uma outra disciplina criada com essa mistura de análise de risco, algo do mundo financeiro, econômico com política. Então, tem muita gente fazendo isso. E eu acho que o Jordan foi muito feliz, porque ele fez isso com... ele trouxe a psicologia e usou a psicologia para explicar coisas não só da psicologia, mas coisas da política e de outros fenômenos humanos interessantes. Óbvio que um psicólogo falando sobre questões humanas já é muito rico, porque ele vai descrever as grandes aflições, assuntos ligados com se relacionar com as outras pessoas, com sucesso, com trabalho, com ser uma pessoa melhor. Tudo isso envolve muita filosofia e psicologia. E o Jordan, então, fala desses temas, e são temas que tocam todas as pessoas, mas ele trouxe um elemento diferente que é a ideia de relacionar tudo isso também com a política. Então, ele pega essas análises do ser humano e ele extrapola isso para grandes eventos, fenômenos políticos. Ele fala muito do comunismo, do nazismo e como que essas ideologias políticas destruíram e mataram tanta gente. E como que isso aconteceu e como que tantas pessoas se juntaram a ideias como essas e se tornaram defensores, assim, fanáticos, dispostos a assassinar, matar pessoas loucamente, obedecendo as regras, tudo baseado numa ideologia política, sempre pensando que você estava fazendo o certo de acordo com aquela visão de mundo política. Esse é um dos insights que ele traz e ele estuda isso muito a fundo, principalmente o nazismo. Por isso que é até absurdo. Uma das coisas que eu vi são pessoas comparando ou dizendo que o Jordan é um admirador do Hitler. E tem uma frase, ou alguma vez, que ele comentou sobre a capacidade organizacional do Hitler e como isso era algo admirável. E, claro que é inegável, se você constrói uma máquina de destruição como a que o Hitler construiu, alguma coisa ele conseguiu fazer diferente do que outras pessoas. Ele está analisando desse ponto de vista, isso é um recorte da fala dele, retirar de contexto e dizer que ele é um adorador do Hitler. Isso não faz sentido algum. Eu escrevi um livro sobre carisma e as pessoas me perguntam o tempo inteiro, ah, e Hitler, e Mao, e Stalin, eram carismáticos? E a minha resposta é, sim, eles eram. Você não chega no poder e mobiliza tantas pessoas sem ser carismático. Você não chega no poder e faz e causa a destruição que essas pessoas causaram, esses líderes, sem você ter algumas capacidades. Então, assim, o Jordan não está falando nada de especial ou nada de absurdo. Ele está falando coisas óbvias. Mas o resto do tempo inteiro ele está só condenando, apontando, desmascarando a maldade que tem por trás, tanto das ações do Hitler, principalmente pelo nazismo. E na palestra aqui em São Paulo, ele mesmo citou isso e falou como que o nazismo pode transformar pessoas que supostamente são pessoas comuns em máquinas de matança, máquinas do mal, máquinas de destruição, em genocidas, um exército de genocidas. Então, ele está o tempo inteiro desprovando. Pegar essa frase, tirar de contexto e falar isso é um absurdo. É não querer entender nada do que o Jordan normalmente fala. Um outro aspecto interessante que o Jordan traz da psicologia que vai mexer com a política é quando ele contesta e questiona várias das ideologias atuais que são baseadas em identidade de grupo e como que essas ideologias vão defender, sei lá, políticas autoritárias ou que querem impor a leitura da identidade de um grupo, até como se esse grupo fosse totalmente uniforme, se todos daquele grupo pensassem daquele jeito. Ele ficou muito famoso quando ele rebate a questão do uso dos pronomes no Canadá, que estavam se discutindo a criação de uma lei para isso, e ele fala que é absurdo, eu não posso ser obrigado a usar o pronome que alguém vai dominar. Ele fala que o território linguístico não pode ser imposto e ocupado por uma ideologia que representa uma pequena parcela da população. E ali, naquele momento, ele ganha também muita notoriedade porque ele combateu isso de uma forma muito articulada e muito óbvia. O Jordan é um grande realista. Ele descreve a realidade como ela é, Então, ele o tempo inteiro está apontando como a vida é difícil, como a vida pode não ser justa, como a vida não é romântica, como você tem que estar preparado para todos esses desafios. E ele traduz isso para a política e vai desmascarando essas ideologias que ficam só apontando os problemas e as soluções são mágicas e simplesmente negam a realidade humana, negam a biologia, negam coisas que são intrínsecas do ser humano. Isso não quer dizer que a gente não possa trabalhar para melhorá-las, essas coisas intrínsecas, mas tem algumas que nós teremos que deixar de ser humanos e a aceitação disso é um ponto de partida importante para a transformação. E o Jordan está o tempo inteiro mostrando isso. E assim ele ganhou muito espaço. Eu acho que tem um outro ensinamento, uma outra parte da filosofia dele, que é a ideia... Primeiro, ele gosta muito de Jung, e ele fala muito sobre Jung, então ele fala dos arquétipos, esses modelos universais de comportamento humano. ele também fala de uma leitura do Jung que trata da nossa persona e da nossa sombra. E isso é um pensamento que dá para a gente associar com filosofias orientais, por exemplo, porque você aceita muito mais a essência humana. Ou seja, o ser humano é composto de um lado de luz e um lado de trevas. E quando ele traz a ideia do Jung de você incorporar a sombra, a persona e a sombra se integrarem para você se tornar uma pessoa completa ou melhor, ele não está criando uma divisão. Ele está buscando essa transformação humana através dessa fusão, dessa aceitação, desse reconhecimento da nossa sombra. E eu acho que esse é um grande insight, um jeito muito menos julgador, muito menos moralizante da gente olhar para os nossos defeitos, para os nossos obstáculos como humanos. Eu acho mais inteligente, mais apropriado para a gente alcançar uma realidade melhor. E eu não estou dizendo que ele está defendendo, ao falar da sombra, ele não está defendendo que sejamos a sombra. Mas nós temos que reconhecer que existe sombra. E até para nós lutarmos e defendermos uma realidade bruta, você precisa estar em contato com a sua sombra, senão você não vai ativar a sua brutalidade. De onde vai vir a sua brutalidade? E achar que não existe brutalidade no mundo e você não precisa de brutalidade, é simplesmente uma negação da vida e da realidade. Você não vai acabar com a brutalidade fingindo que ela não existe, e sim usando ela para proteger e amenizar a brutalidade dos outros que não terão limite. Os Hitlers da vida, os maus, Stalins, todos os sanguinários malucos. E eu acho que esse ponto é diferente, porque, claro, o Jordan é um cara com raciocínio muito rápido, muito articulado. A maneira como ele constrói o pensamento, você percebe, você consegue identificar as etapas da construção do raciocínio dele. E ele te leva nessa viagem da construção do raciocínio. E ele vai fazendo várias perguntas retóricas, de um modo socrático o tempo inteiro, falando, mas por que isso? Ah, isso é por isso. Mas então por que aquilo? E vai respondendo as perguntas, e você vai percebendo como que ele chegou naquele ponto, como que ele construiu aquele raciocínio inteiro. E ele é muito articulado, porque ele entende todos os processos de como ele pensa. E aí, uma pessoa articulada, que se comunica bem, que é didática e raciocínia desse jeito, e traz essa visão de mundo que não é comum, não é popular, falar de sombra, de Jung, de arquétipo para o mundo, é um grande benefício. E é uma grande entrega, porque você começa a tratar de uma coisa muito difícil, que é uma discussão de bem e mal, certo e errado, luz e sombra, de uma forma menos julgadora, menos moralista. Então, eu acho que o grande sucesso dele, quando ele começa a conquistar as pessoas, vem disso. E tem até um desdobramento político nisso, porque ele vai combater uma ideia de que a gente vive numa sociedade vitimista, que tudo que existe na sociedade é consequência sempre de um maldoso que impôs algo, nunca é uma consequência da realidade, você faz aquilo porque você foi obrigado a fazer, você não tem como reagir e resistir, e você é uma vítima, e se você tenta lutar contra qualquer coisa desse gênero, você está se tornando mais um dos monstros da sociedade. Então, o Jordan vira e fala assim, olha, você precisa ser forte, você precisa ser duro, você precisa encontrar a sua brutalidade dentro de você para enfrentar os desafios da selva, que é a vida. e isso soa como um conforto para um monte de gente que vive num grande conflito, num peso moral, nossa, mas eu não posso ser mal, eu não posso fazer nada errado, porque existe uma carga moralista, e o que é o certo e o errado, e você não quer estar do lado errado. Só que, ao mesmo tempo, você vê o mundo inteiro te sacaneando, e como que você vai reagir a tudo isso? E o Jordan oferece uma fórmula, ele fala, não, não tem nada de errado em você ser bruto para se proteger. Você tem que ter contato com a sua brutalidade, porque senão um dia você vai ser dominado por essa brutalidade, e você vai virar um nazista. Percebe? Então, ele traz uma saída para o discurso do vitimismo, e fala, não seja vítima, seja forte, esteja preparado para o caos. E aí, muita gente fala, nossa, mas não é feio, não é errado, eu estar preparado para o caos, eu ser bruto, né? E as pessoas percebem que, nossa, que fantástico o que ele está dizendo, que fantástico isso que está sendo dito. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser bruto sem ser julgado, sem ser taxado como algo nocivo à sociedade. De novo, repito, ele não está dizendo para você ser um nazista, louco, genocida. Ele está dizendo que, para você lidar com os genocidas e com os nazistas, você precisa encontrar a sua brutalidade para enfrentá-los. E ele dá uma explicação plausível e justificável. Até para você domar essa sombra que existe dentro de você, você precisa estar em contato com ela, porque senão ela é desconhecida e ela vai te dominar uma hora. Isso vai trazer um monte de pessoas fascinadas e falando, nossa, eu não preciso me sentir culpado em ter os pensamentos que eu tenho ou ser quem eu sou ou buscar excelência e força, por exemplo. isso combate um discurso dominante que estava tomando conta da sociedade, que era do vitimismo, de ser injusto, qualquer coisa que você faz você está sendo injusto, tem sempre alguém sendo explorado, que é um discurso ligado à esquerda politicamente. E isso faz do Jordan um diferencial. E aí, assim, o Jordan está mudando ao longo do tempo. Ele vem mudando a maneira como ele expressa. Eu não acho que ele deixou de acreditar nas coisas que ele tinha, mas por alguma razão, alguns acham que as suas crenças pessoais, eu acredito que tem uma parcela disso, não sei, não estou na cabeça dele, não é esse o ponto aqui, mas eu acho que também tem um elemento de que ele começou a conversar com uma audiência e ele acaba ficando preso a essa relação dessa conversa com quem está escutando, mas ele respondendo. Porque comunicação e interação é muito isso. Você fica ouvindo o feedback de um lado e você responde aquilo que você está ouvindo. e eu entendo ou me parece que o Jordan está caminhando para um lado mais religioso, com uma leitura mais religiosa de toda essa análise do mundo. E qual é a diferença dessa leitura religiosa para o Jordan de antes? O ponto é o seguinte, gente, se eu estou falando que ele era uma pessoa muito mais suscetível a aceitar os dois lados que nós temos, da luz e da sombra, um Jordan ou uma postura mais religiosa ela é muito menos tolerante a aceitar o lado da sombra. Por quê? A religião ela é sobre preceitos de certo e errado, sobre moralidade. Moralidade é o que é o certo e o que é o errado. Você está do lado errado, você está pronto para identificar o que é o certo e o errado. Você vai receber os mandamentos, eles estão ali, estão colocados, estão escritos, são coisas... Tem pouco espaço para você interpretar, tem pouco espaço para você navegar nesse ambiente. E ao se tornar mais religioso, ele está se tornando mais moralista. E aí a história que ele conta do Caim e do Abel, hoje em 2024, aqui na palestra dele em São Paulo, ela tem tons diferentes da própria história que ele conta num vídeo dele no YouTube, num vídeo de duas horas no canal dele, da mesma situação de 2017, aonde ele explicitamente deixa claro que todo mundo tem um pouco de Caim e um pouco de Abel. um pouco não, meio a meio ele fala. E aqui na palestra em São Paulo, a orientação, a ênfase na coisa foi muito mais você quer ser Abel, você deve ser Abel, o certo é ser Abel e Caim é o demônio. E ok, eu não estou entrando no mérito se Caim é ou não, eu só estou dizendo que essa linguagem e esse approach ele não é tão inclusivo e ele não é tão especial para lidar com uma coisa muito difícil. Só voltar para a questão da moralidade, do certo e errado, não é necessariamente o que vai ajudar as pessoas a saírem de onde elas estão. porque não é uma imposição de certo e errado que vai colocar as pessoas no lugar que supostamente elas têm que estar. Ainda mais porque existem muitos assuntos que são muito difíceis de você identificar. Nós não estamos falando de matar, de roubar, não é isso. E claro, a história do Caim e Abel, talvez o primeiro homicídio da história da humanidade, dependendo do que você acredita e qual a sua religião. mas a gente não pode deixar de lado um ponto muito importante. Religiões são áreas humanas geradoras de divisão. Por quê? Porque a religião lida com crenças muito profundas. Quando você começa a expor a sua filosofia, as suas opiniões, os seus argumentos sobre um prisma, sobre uma ótica religiosa, você começa a entrar num campo da pregação e não necessariamente num campo filosófico de pensamento. Você começa a mexer com a paixão das pessoas, você começa a ativar nelas uma devoção. E eu não acho que esse é o lugar do intelecto. Eu acho que o lugar do intelecto é um lugar livre de raciocínio mental e de busca pela verdade, pela realidade. E a religião, ela tem a sua realidade e ela não aceita outra realidade. Por isso que religiões não se dão. Existem duas verdades. Existe uma única verdade dependendo da sua religião e a sua religião te dá uma verdade. e o mundo intelectual, o mundo da mente humana, do raciocínio, da filosofia, não existe só uma única verdade. As verdades vão se transformando, elas vão mudando. Eu acho ruim, sei lá, essa é a minha interpretação, óbvio, eu percebo que isso vai diminuir a potência do que o Jordan pode fazer com as pessoas. Primeiro porque muita gente já vai olhar isso e vai falar, esse é um discurso religioso. Eu nem acho que o Jordan seja tão religioso assim, mas ele está mais e ele tem falado mais disso e aí ele tem atraído quem está mais conectado com a religião, com aquela religião. E aí teve um momento específico, inclusive na palestra, que pra mim é um atestado disso que eu estou expondo aqui. Ele comentou que a mulher dele se tornou uma católica devota. E aí a plateia assim, nossa, foi abaixo, todo mundo aplaudindo, gritando, comemorando. E esse foi um comentário pessoal dele. Ele não estava ali buscando aprovação ou aceitação, ele estava dividindo experiências, raciocínios. Ele dizer isso não era simplesmente não, eu quero uma torcida aqui. E o comportamento de uma parte, não foi todo mundo, da plateia ao fazer isso, mostra que aquele ambiente de reflexão começa a se tornar um ambiente de adoração, de devoção. ou seja, a gente começa a transitar de novo do intelectual, do filosófico para o religioso, o moralista e esse ambiente ele é mais excludente. E assim, eu acho que isso aciona gatilhos nas pessoas, muita gente vai ler só esse viés, esse prisma, ah não, a história é bíblica, e o Jordan ele não chegou até onde ele chegou tendo um discurso com um viés único, de uma religião. Enfim, esse é um pouco da minha análise geral, acho que esse é um ponto diferente que está mudando, mas eu acho que o Jordan ainda traz insights muito valiosos no geral. É isso, quem não conhece o Jordan Peterson, dá uma olhada nele, assiste, tem milhões, acho que quase todas as aulas que ele deu na vida estão gravadas, no canal dele no YouTube, você pode assistir todas as antigas aulas longas, você pode fazer uma faculdade quase que de psicologia só assistindo as aulas gratuitas do Jordan. Claro, é só um, com uma visão, um psicólogo, com uma visão, existem várias escolas, mas ele é um psicólogo que está popularizando alguns conhecimentos da psicologia, da filosofia e amarrando tudo isso com política. É isso que eu acho que é um dos grandes diferenciais dele. Até mais!